O tijolo tá bom. O Guilherme, pode fazer janela nesse tijolo? Não, nesse aí não. Só nos que começaram. Só nos que começaram. Se não tem nada, então não pode fazer, né? Não pode fazer nenhum dos dois. Só nos que começaram. Sente então o seu, Guilherme. Agora olha o que fez. Caralho, mas ela é pra que ela foi fazer isso? Não sei. Isso parece que é um belo mesmo. Você pode, só que... Não tem matriol. Não passa ninguém pra mim. Não, que se eu não. Mas é pra... Como faz? Já se falou. O dinheiro é pra você? Não, você é pra você. Não tem uma matriola. A gente vai falar. A gente vai falar. A gente vai falar.